Ela é uma das maiores empresas de medicina do Brasil. Só para você ter uma ideia, são 2.200 médicos que trabalham diretamente para ajudar ela a atingir os resultados, que daqui a pouco você já vai conhecer quais são. E o portfólio de exames é mais de 3.500. Então, com certeza, algum exame existe na face da terra, ela vai fazer lá dentro dos laboratórios. E o mais interessante é que eles não entregam apenas o exame. Se quiser, eles também agregam um valor a mais no serviço, fazendo um relatório detalhado, o laudo evolutivo. Hoje, são mais ou menos 251 unidades que estão localizadas em oito estados brasileiros. Pô, Rob, mas só oito estados? A questão é que você tem que saber escolher quais são esses estados. E a Fleury escolheu muito bem, porque dentro desses oito estados está 68% do mercado. Além dessas 251 unidades presenciais, ela também tem presença em 25 hospitais brasileiros, alguns bem conhecidos, por sinal. Por exemplo, o Sírio-Libanês também tem o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e assim uma série de outros. E ela também faz operações lab-to-lab. O que seria isso? Olha, basicamente, tem laboratórios a rodo no Brasil inteiro. Pequenininhos, que não conseguem fornecer todo tipo de exame complexo. E a Fleury é uma baita de uma empresa, ela consegue fornecer esses exames mais complexos. Então, o que ela faz? Ela cobra uma taxa desses laboratórios para realizar esses exames mais complexos e devolve para eles o resultado para eles entregar lá para os clientes. E essa operação a Fleury tem dentro do seu portfólio também. E vale ressaltar uma coisa bem interessante. A Fleury, todo mundo conhece a marca Fleury, mas ela tem outras marcas dentro do guarda-chuva dela. E ela segmenta essas marcas de acordo com três faixas, que são as faixas que eu vou mostrar para você agora. Então, do lado esquerdo você está vendo uma pirâmide, básico, intermediário e premium. E ali, quando você vai caminhando os seus olhos para a direita, você está vendo São Paulo, Rio de Janeiro, a região sul do Brasil e assim por diante. E quais são as marcas que tem dentro de cada região, de acordo com a pirâmide que eu acabei de explicar para você. Então, vamos pegar São Paulo como exemplo. Você viu ali, laboratório campana até você, é o básico, beleza? Aí você tem o nível intermediário, que é aquele A+, e o premium, é claro, a marca Fleury. Eu quero aqui comentar algumas coisas bem importantes que aconteceram no ano de 2019. E você, como investidor de valor, tem que sempre estar atento, porque isso altera o negócio por trás do ticker. Bom, o primeiro ponto é que em outubro de 2019, eles fizeram uma nova aquisição. Eles compraram o Centro de Patologia Clínica, que fica localizado em Natal, no Rio Grande do Norte. E um mês depois, em novembro de 2019, eles compraram outro laboratório, só que desta vez localizado em São Luís, no Marinhão. O nome do laboratório é InLab. Então, você vê que ela fez essas duas aquisições nos últimos meses de 2019. Bom, eles têm um plano de expansão que foi divulgado em 2016. E o que fala esse plano de expansão? Eles têm até 2021 para inaugurar entre 73 a 90 unidades. E o ano de 2019 fechou com 54 unidades inauguradas. Então, você vê que eles ainda têm todo o ano de 2020 para inaugurar mais. E aí, chegar em 2021, pelo menos, ali naquela faixa, que é o Guidance, que foi estipulado pela companhia. O ano de 2018 foi de bastante investimento nessa expansão. O ano de 2019 também teve, mas foi um pouquinho menor. Então, eu vou mostrar para você, na tela você está vendo o tão famoso CAPEX, que eu sempre menciono nos meus vídeos. Então, a gente percebe que em 2018, as expansões em novas unidades, ou até mesmo em unidades existentes, ela foi de 184 milhões, quando comparada a 60 milhões em 2019. Teve uma redução de um ano para o outro. E a renovação dos equipamentos se manteve meio que estável. Então, teve uma redução do CAPEX, dos investimentos, de 2018 para 2019. Lembrando que isso não significa que a empresa parou de investir. Apenas que em 2019, ela deu uma freada um pouquinho. Olha, e outro ponto muito importante é que os investimentos da Fleury, eles são feitos através do endividamento. Eu sempre menciono aqui no canal que ter dívida não é errado se você é uma pessoa jurídica. Ela está, como às vezes, até mais eficiente. Só que você tem que fazer uma boa gestão disso daí. E como é que está o endividamento da Fleury? Olha, o primeiro ponto que eu quero mostrar para você é o histórico do endividamento. Então, de 2014 até 2018, logo, logo eu mostro o anualizado de 2019 para você. A linha azul é a dívida líquida, ou seja, tudo que a empresa tem em caixa, menos a dívida bruta. A linha vermelhinha é a relação dívida líquida ebítida. E essa relação é o que mede a capacidade de pagamento de dívida de qualquer companhia. O número que você está vendo ali, está vendo o número do lado do x, é quantos anos de resultados operacionais você precisa para pagar toda a dívida líquida. E aquele 0,7 do ano de 2018 significa que menos de um ano seria suficiente para pagar toda a dívida líquida. E, por fim, aquele último tracejado em preto é o limite máximo de alavancagem que a empresa pode alcançar. Lembrando que essa relação dívida líquida, quanto menor, melhor para a companhia. Mostra que ela tem maior capacidade de pagamento. E o limite máximo que ela pode alcançar é 3 anos de resultados operacionais para pagar toda a dívida líquida. Beleza, Rob? Eu vi ali de 2018, mas e o mais atualizado? Está aqui na tela. Atualmente a empresa tem 1 bilhão 639 milhões de dívida bruta, mas tem também 857 milhões em caixa. Então você chega a uma dívida líquida de 781 milhões. Quando você compara os resultados operacionais da empresa, você percebe que precisaria 1.1 vez resultados de um ano inteiro, que é o ano de 2019, para pagar toda a dívida líquida. Então você percebe que a empresa sempre mantém, ao longo do tempo, uma capacidade de pagamento bem bacana, bem interessante, um direitamento bem controlado quando a gente compara em padrões de mercado. E esses investimentos, eles estão trazendo resultados para a empresa? Olha, o primeiro ponto são os atendimentos que vêm crescendo. Você percebe que 2018 para 2019 teve crescimento de 10%, chegou a mais de 5 milhões de atendimentos. E outro ponto importante é o número de exames que são feitos também. Não basta ter atendimento, tem que saber quantos exames. E os exames também cresceram, cresceram mais inclusive. Chegou quase ali triscando 50 milhões de exames ao longo de 2019. Mas o importante mesmo também é você analisar a relação da receita. Não é a receita, porque o número de exames pode ser crescente, o número de pacientes também pode ser crescente, mas o importante é você ver o crescimento do dinheiro. E aqui na tela está para você as receitas divididas por segmentação de linhas de negócio de 2010 até 2018. Bom, negável que vem crescendo a receita da empresa ao longo de todos esses anos. Se você tiver curiosidade, você vê que cada corzinha ali é um nicho específico da Fleury, que você já entendeu que ela tem marcas prêmios, tem marcas básicas, intermediárias e tudo mais. Dividido por segmentação geográfica. E quando a gente compara os dois últimos anos, também apresentou um crescimento. Você percebe que a empresa vem crescendo no longo prazo, aí a gente viu lá de 2010 até 2019, vem realmente crescendo. Isso que você viu foi a receita bruta. E daí quando você faz aqueles descontos normais de qualquer negócio para chegar na receita líquida e também você desconta os custos inerentes a uma série de prestação de serviços que a Fleury faz, você chega também ao lucro bruto. Então esses dois indicadores também apresentaram uma variação positiva. A receita líquida acabou crescendo em 2019 e o lucro bruto também acabou crescendo. Só que o próximo ponto que a gente tem que ver é aqui que a gente vê muito da questão da eficiência da companhia. Como é que foi o controle dos gastos, os custos? Isso é muito importante você analisar. Bom, infelizmente a gente teve um crescimento. Nessas três linhas que eu estou mostrando para você foram os crescimentos até certa forma relativamente normais. Esse crescimento não foi nada absurdo, mas houve o crescimento. Então a empresa gastou mais com serviços médicos, ela gastou mais com os aluguéis, ela gastou mais com materiais, ela gastou mais com intermediação de exames. Então você vê todos os custos dos serviços prestados acabaram aumentando em 2019. Só que olha só que interessante, quando você pega todas as receitas, subtrai todos os custos que eu acabei de mostrar para você, você chega ao resultado operacional. O EBITDA, que é muito utilizado pelas empresas. Eu já deixei claro aqui a minha preferência pelo EBIT e não pelo EBIT, mas as empresas usam EBITDA. E a Fleury, ela apresentou um crescimento, pequenininho, é verdade, mas um crescimento do seu EBITDA, tanto recorrente quanto o EBITDA, sem você excluir aqueles itens não recorrentes. E o histórico, também é interessante se analisar, que você percebe em azul o crescimento dos resultados operacionais da empresa. E em vermelho, a margem EBITDA também vem apresentando um constante crescimento ao longo do tempo. E quando a gente desconta tudo isso, lá da receita, passando por todos os gastos, chegando na última linha do lucro líquido, como é que está? É isso que o investidor quer saber. E o lucro líquido, ele apresentou uma variação positiva de 2018 para 2019, tanto se você analisar pelo lucro líquido normal, quanto o lucro líquido recorrente, teve uma variação positiva. Mas eu sempre menciono, metade é lucro, você tem que analisar sem sombra de dúvidas, mas você nunca pode esquecer do fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, a geração de caixa operacional, ela teve uma pequena redução aí na casa dos 18%, R$ 701 milhões em 2018, R$ 570 milhões em 2019. Em contrapartida, você também teve uma redução do CAPEX, você lembra, a gente viu junto no comecinho do vídeo, teve lá uma redução nos investimentos, então você está vendo na tela que também teve uma redução do CAPEX. Historicamente falando, o fluxo de caixa operacional, esse que está vendo na tela, historicamente ele vem crescendo. Tem alguns anos que você tem alguma reduçãozinha, igual você está vendo em 2017, e a gente viu uma reduçãozinha acontecendo no ano de 2019. Qual que é a sua opinião sobre a Fleury? Ela é a sua empresa preferida do setor de saúde ou tem outra que você gosta mais? Por exemplo, Ernst Pardini, Aliar, até a própria Sulamérica, que agora está em seguros de saúde, não tem nada a ver com exames, mas é relacionado ao setor de saúde. Tem o Donto Prev, que são planos odontológicos, e a gente tem até a última aí que fez o vídeo, a Intermedica. Qual de todas essas daí que é a sua preferida para carteira de investimentos de longo prazo? Ou você gosta de mais de uma? Você bota duas, três? Conta aí embaixo. Todos esses gráficos e, inclusive, conteúdos exclusivos que eu não posto no YouTube, eu estou colocando no meu Telegram e no meu Instagram. E eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar gratuitamente. Os dois não têm nada a ser cobrado. É conteúdo 100% grátis para você. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Agradeço muito a sua presença até o final deste conteúdo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.